Bom, esse aqui é um tutorial que eu tô pra fazer há um tempo, que o pessoal tá pedindo aí, que é sobre essa ferramenta que eu tenho estudado nos últimos, sei lá, meses, e agora acho que eu tô com a segurança de poder explicar mais ou menos como é que ela funciona, mais menos, que não sei se vai ser a explicação ideal porque eu meio que fui pegando ela do meu jeito assim, fui futucando e meio que pegando o jeito assim. Então, basicamente, é a ferramenta de Gradient Mesh, que há um tempo atrás eu postei, na verdade foi uma indicação que eu postei lá no blog, vou entrar aqui, que eu postei sobre um japonês que fazia essas imagens vetoriais, chamava RealTrace, um japonês que faz essas imagens assim, e aí eu fiquei meio surpreso, assim, que eu já tinha visto isso antes, mas não com esse nível de realismo, assim, realmente é o que se espera do pessoal lá no Japão, que eles são meio loucos, e aqui você vê que a malha mostra que o negócio é um vetor mesmo. Então, eu comecei a estudar isso, foi essa indicação do Maurício Barros aí, quem quiser entra lá nesse site RealTrace e vê lá o trabalho, o que é possível fazer, que quando você entra aqui e vê, você acha que, pô, dá pra fazer praticamente qualquer tipo de imagem, né, parece uma coisa fotográfica perfeita, essa pô, limpa, limpíssima. Aí tem a galeria dele lá, que mostra a malha e tal, e aí eu comecei a correr atrás desse negócio pra tentar entender e tentar usar isso pra minha vantagem, né, porque o Gradient Mesh, na verdade, ela é uma ferramenta, assim, se você quiser se arriscar a fazer um troço desse tipo aqui, que, assim, às vezes você, sei lá, você tá fazendo um trabalho que tem uma fotografia, a foto tá em baixa resolução, e você tem que fazer tipo um outdoor, assim, ou uma coisa, um impresso muito grande que não tem resolução bastante. Então, tipo, se eu fosse japonês aqui, eu vetorizava a foto, ficava perfeito, assim, e dava tranquilo pra botar no outdoor, qualquer tamanho, e beleza. Só que eu não... Primeiro que eu não sei, eu não tenho esse nível de conhecimento, segundo que eu nunca vou me arriscar a fazer isso, porque qualquer imperfeição as pessoas vão ver e vão falar, pô, isso não é uma foto, é um vetor, sacou? Então, serve ou pra você, né, arriscar um tipo de resultado fotográfico, assim, que chega a ser uma arte, sacou? Porque você fica, né, futucando aquele troço um tempão, deve dar uma trabalheira isso. Ou então, no meu caso, que eu vi isso como, assim, vantagem pra mim, foi pra criar imagens, no caso, pra apresentação de projetos, assim. Então, no caso, eu, há um tempo atrás, eu fiz um projeto de... que tinha que fazer um rótulo de garrafa. Então, a garrafa, eu não tinha a garrafa em si, eu tive que pegar uma foto, e a foto não tava muito boa, tava meio granulada, assim. Então, eu resolvi, assim, não dar um tratamento perfeito fotográfico, porque aquilo não vai ser veiculado nem nada, não vai ser peça de anúncio nem nada, mas vai ser um suporte de apresentação do projeto em si, que seria o rótulo. Então, não tem problema ter... você ter um resultado, assim, explicitamente vetorial e limpo, sacou? Então, o Green Mesh caiu bem pra esse tipo de coisa pra mim. E também, claro que, de vez em quando, eu tento fazer umas coisas, assim, meio fotográficas, assim, pra praticar, pra exercitar a ferramenta e pra uso próprio, assim, pra, sei lá, botar no portfólio e... como sendo uma... uma artezinha pessoal, assim. Então, basicamente, pelo meu ver, a utilidade do Green Mesh é isso. Então, tendo falado isso, vou começar logo a mostrar o que que é esse tal de Green Mesh. Então, vou fazer aqui um quadrado, que normalmente você tem, né, uma forma vetorial, você pode ter ela preenchida com uma cor chapada, ou então você pode ter um degradê, assim, um degradê linear, ou então radial, assim. Mas você tem um certo limite, assim, até no radial você pode ter uma certa versatilidade de você, é, aqui, no caso eu tô no, eu tô no Illustrator CS4, que tem essa coisa do degradê que é um pouco diferente, mas você já pode ter uma certa variedade, assim, você fazer um degradê e aí puxar o centro pro canto do degradê e aí fica uma coisa, assim, parece um spotlight, assim. Isso já é mais ou menos uma coisa que o Green Mesh faz, é, um certo controle que você tem, só que o Green Mesh, ele te dá mais controle ainda, assim, no degradê. Então, é, o radial, ele sempre vai ser uma coisa oval ou circular, assim, que você pode deformar até o degradê, né, você pode pegar isso aqui, achatar desse jeito e tal, mas você sempre vai ter um certo limite quanto à forma do degradê e o Green Mesh você não tem esse limite, é só você saber, né, usar como é que funciona o Green Mesh, que você pode controlar, né, você tem um controle muito maior de como vai tá o degradê de cores naquela forma, assim, então, vamos começar logo aqui. Eu tenho esse quadrado, vou tirar esse contorno dele, e eu quero fazer um Green Mesh com isso. Então, primeiro eu tenho que, o quadrado, é, eu vou explicar mais tarde, que o quadrado, ele meio que tem uma malha já definida, né, ele tem, é, como se fosse uma tabela, um grid, que ele já tá definido, você, eu, eu, eu crio um ponto aqui, ele já vai traçar uma linha, é meio que definida, assim, é, como se fosse um pano estendido, que o programa sabe, é, exatamente onde que tão, né, qual é a direção de cada vetor, que é meio difícil de explicar, mas, é, com a prática você começa a entender, se você começar a experimentar com formas diferentes, eu vou mostrar mais tarde, mas, enfim, é, pra começar, o atalho do Green Mesh é a tecla U, né, que, se você aperta U, já tá com ela na mão, ou, então, você vem aqui no menu, e é, essa, esse botão aqui, Mesh Tool, na verdade, chama Mesh Tool, mas, muita gente chama de Green Mesh, porque ela faz o degradê, ela é uma malha de degradês. Então, eu venho aqui, eu vou começar, vou clicar aqui nesse, nesse canto de cima, e, pum, ele, já, só com, só de clicar assim, isso aqui já virou uma malha, que é um Green Mesh, que eu já posso trabalhar, tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, um ponto aqui, um aqui, um vértice aqui, um vértice aqui, né, e, quanto, sempre que eu for clicando, ele vai dividindo pra mim, então, eu cliquei nesse, nesse lado aqui, ele dividiu pra cá, e, enfim, eu posso ir clicando, se eu clicar na linha, ele vai criar um ponto naquela linha, se eu clicar num espaço vazio, ele vai criar um ponto ali, e vai, e vai cortar, é, quatro linhas saindo daquele ponto no espaço ali, então, isso aí já me economiza, não preciso ficar procurando linha pra, 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 o ponto já, não preciso ter uma linha, é, pra colocar o ponto, eu posso colocar ele no meio do espaço, que ele já cria as linhas pra mim, então, isso aí é uma noçãozinha básica aí, e aí, beleza, eu tenho, vou, vou, vou fazer com isso aqui, que é uma, né, uma divisão, uma malha bem básica, e, pra eu colocar a cor, pra eu mudar essa cor, criar o degradê, começar a controlar ele, eu tenho que selecionar o ponto, na verdade, você, você define a cor aos pontos, né, é, você não pinta nada, você define que esse ponto vai ter tal cor, que vai fazer um degradê pra esse ponto, pra esse ponto, e pra esse ponto aqui, então, eu vou botar aqui, eu vou pegar, é, você já vê que você pode, né, puxar essa malha, como se fosse um envelope de sorte do Photoshop, ou mesmo do Illustrator tem, né, o envelope de sorte que você distorce a malha, assim, é bem, é basicamente intuitivo, que não precisa de muita explicação, mas, é, tudo baseado em curvas Bézier, que é bem, é um conceito básico de qualquer programa vetorial, então, não vou entrar em detalhes, como editar isso, é, então, pra você atribuir a cor, você tem que pegar com a seta branca, o ponto, eu peguei esse ponto aqui, e vou, e vou pintar ele de vermelho, aí pronto, esse ponto tá vermelho, então, automaticamente, ele já cria esse degradê, indo do vermelho aqui, esse ponto tá azul, e esse ponto tá azul também, então, ele já cria um degradê, e aqui, ele faz a média, já pra você, então, essa que é a grande parada, ele faz a média pra você, cria o degradê, com essa média, baseado nas cores de cada ponto, então, vou pegar esse ponto aqui, vou botar vermelho também, eu posso pegar vários pontos com shift, já botar de uma vez assim, vou pegar esses aqui, vou botar vermelho também aqui em volta, e, então, isso aqui já começou a ficar parecendo, né, ficou parecido com uma, como se eu tivesse dado um degradê radial, só que eu tenho controle sobre isso agora, porque ele é um mesh, é eu definir que o ponto central, aqui, né, ele é o ponto que vai fazer com que seja da cor azul pra cor vermelha que tá indo pros cantos, mas aí eu posso mudar a posição disso de um jeito muito mais livre do que se fosse com o degradê radial, então, eu posso puxar esse ponto pra cá e ter esse tipo de deformação no caminho que o degradê vai ter, sacou, então, é bom você pensar, assim, eu vou focar aqui, eu tenho esse ponto aqui, e esse ponto, eles estão, né, fazendo uma transição daqui pra cá, você imagina, tipo, numa linha reta, assim, então, se eu puxar essa bezia, entortar isso assim, beleza, ele entortou um pouquinho só o meu degradê, mas não fez muito, não é muito dramático isso, se eu começar a fazer uma forma muito dramática que comece a ir contra essa linha reta imaginária, né, do, como se chama, do caminho, né, imaginário que faz do azul pro vermelho, eu começo a ter um resultado mais inesperado aqui, que você começa a ver que quando essa curva aqui, essa tangente começa a ficar perpendicular a essa linha imaginária, você já começa a ter uma transição mais brusca, sacou, então, é como se cada momento dessa curva tivesse uma cor atribuída a ela, uma cor do, dessa história, dessa transição aqui, então, se eu começar a puxar isso, começar a fazer um S e começar a ir contra, assim, desse jeito, você vê que ele tem um, ele cria uma transição, né, ele, 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 nesse ponto aqui, ele tá azul ainda, mas é que como ele tá indo reto, é, perpendicular a esse, isso é muito difícil de explicar, sacou, mas com tempo, com a prática, você acaba, você acaba pegando o jeito, sacou, é, eu tô só tentando explicar do jeito que eu entendo a parada, sacou, então, é, desculpe aí qualquer coisa, mas aí, nesse momento aqui, ele ainda tá, ele ainda tá um pouco azul, né, ele tá mais azul do que vermelho, e aqui, nesse momento, ele tá mais vermelho do que azul, então, se eu voltar aqui, é exatamente, é exatamente isso, como se eu tivesse pego esse ponto aqui, que ainda tá azul, e esse aqui tá mais vermelho que azul, e, né, aproximasse os dois na mesma, como se fosse o mesmo momento dessa linha imaginária, sacou, então, se eu fizer isso, opa, você vê que eu posso arrastar a face inteira também, não precisa ser só o ponto, eu posso pegar essa face inteira e puxar assim, isso foi sem querer, mas é só pra vocês saberem, é, e aí você começa a controlar desse jeito, assim, então, se eu quiser, tipo, fazer isso aqui, tá parecendo um efeito, assim, é, muito doido que é, né, se eu fizer, tipo, isso, assim, uma cor mais escura aqui no meio, já começa a parecer, assim, um buraco, talvez, isso aqui, assim, né, parece que é uma caverna de parede vermelha entrando pra baixo, assim, uma garganta, sacou, o cara olhando pra dentro da garganta e olhando pra baixo, assim, sacou, e aqui tem uma espécie de chão e as paredes estão indo pra baixo, assim, então, isso aqui já é um efeito que foi criado, é, com muita economia de pontos, né, eu não tive que brincar, criar um monte de ponto aqui no meio, é, atribuindo valores de, 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 cor aqui, pra poder criar esse tipo de efeito, então, isso aí é, é, é um dos macetes, é, que você, você acaba tendo como um efeito colateral desse, do, do jeito que a coisa funciona, tá bom, então, vou voltar aqui pro estágio inicial dele, que é mais ou menos isso, e aí você vê que o handle, né, o, o, a haste que você puxa, ela também influencia, é, o decorrer, né, o estágio do, do degradê, como que ele tá, é, o andar, o andamento do degradê, então, se eu puxar isso aqui um pouco mais pro centro, assim, é, é como se ele estivesse empurrando toda a influência de, de cor desse degradê pro centro, sacou, então, é como se fosse, é, puxando a força, assim, pro centro, ou, ou, você, é, é, isso aqui define qual é a força de influência, né, dessa cor, se tiver uma, uma handle pequena, assim, ele vai ter uma força pequena, se tiver uma, uma handle maior, mais, assim, é, o, o preto que tá do centro, ele vai ter mais força, vai invadir mais perto aqui do vermelho, nesse caso, né, dessa cor aqui, então, é, um outro jeito de você controlar, é, como que, ó, vai ser a forma do degradê, então, essa é a grande parada do gradient mesh, é você ter uma forma, é, com várias cores atribuídas, as cores se mesclam automaticamente, né, elas fazem a média, o programa já faz isso pra você, essa média, que cria, né, um grafismo que parece uma coisa de bitmap, é, porque ela tem esse tom meio suave, né, que você, que as pessoas, né, é, você costuma ver em vetor, é, 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 canto duro, assim, e raramente você vê uma coisa, a não ser que seja um degradê, ou então, no caso, um gradient mesh, é, uma coisa suave desse jeito, então, é, esse, esse jeito dele interpretar, é, os pontos, cada ponto com uma cor, faz, faz a grande diferença, assim, é o grande diferencial do gradient mesh, que você pode controlar, é, a posição do degradê, e como que isso vai influenciar a forma, e, na verdade, o gradient mesh, ele, é, eu acho que ele já existe desde o, desde o Corel, é, eu não lembro dele no freehand, mas, é, eu comecei a explorar isso só agora no, no, no Illustrator, e eu nem sei se o do Corel é a mesma coisa, ou se ele funciona do mesmo jeito, não sei, é, seria até legal saber isso, se é que alguém, né, estiver assistindo aí, use o Corel e sabe usar o gradient mesh lá, eu não sei nem qual é o nome da ferramenta, mas, é, eu sei que existe isso lá, e eu já vi isso antes, é, na época que eu usava Corel, mas, basicamente é isso, então, é, e aí você olha, isso aqui é uma forma básica, muito simples de você controlar, e aí você olha, tipo, uma imagem dessa, por exemplo, é, como é que o cara, assim, como é que o cara conseguiu essa forma, como é que ele conseguiu definir que essa malha vai ser desse jeito, que vai se deformar, né, acompanhando as curvas do carro, né, quase como se fosse um objeto 3D, assim, quase como se ele tivesse modelado mesmo, é, definido a malha ele mesmo, pra fazer, né, as curvas e parecer essa coisa 3D, assim, Então, se você tiver um mínimo de, é, espírito de futuca, você vai começar, é, a querer fazer isso, né, do jeito mais, é, intuitivo, que é, sei lá, pegar uma forma qualquer, assim, talvez uma forma côncava, assim, e quero transformar isso em Gradient Mesh, beleza, e aí eu quero que o programa saiba que isso aqui é uma ponta e isso aqui é outra ponta, só que o programa não sabe, ele não sabe que isso aqui pode ser um objeto, talvez um, sei lá, um monstro, né, que você quer que isso aqui seja uma ponta e isso aqui seja outra ponta, Pra ele, isso aqui pode ser uma ponta, e isso aqui pode ser outra ponta, sacou? É meio difícil de explicar, mas, é, tipo, você tem que pensar como se fosse, você tem que pensar como uma máquina, sacou? Você não sabe de nada, você é burro, e você tem que ensinar pra ele que você quer uma malha que venha daqui, dê a volta pra cá e acabe aqui, sacou? Então, se eu tentar fazer isso com o Gradient Mesh, eu vou lá, o, aí, tum, aí ele fez isso que é totalmente errado, não quero que ele venha pra cá e acabe aqui, sacou? Eu quero que ele venha e dê a volta pra cá e acabe aqui, pra eu poder ter uma malha, né, constante, talvez eu queira dar um brilho aqui no centro, assim, e em volta fique escuro, sacou? Só que do jeito que ele fez aqui, tá totalmente errado, sacou? E ele se comporta de um jeito muito estranho, né, tipo, eu puxo uma handle aqui e ele, né, ele puxa a outra do outro lado, é muito estranho, assim, e se eu começar a botar mais pontos aqui no meio, aí que a coisa fica mais louca linda, sacou? Aí, aqui, eu botei um ponto aqui e ele puxou um caminho assim, sacou? E aí, se eu puxar, pessoal, é uma bagunça, eu puxo um pouquinho e ele fica ultra sensível de repente, Olha lá, muito louco. E aí eu começo a, sei lá, vou botar uma cor aqui, assim, botar uma cor aqui e aí ele começa a criar essas coisas, tipo, se é que eu me lembro, isso aqui tava, né, preto, só que não tá aparecendo preto que eu atribuí a esse ponto, esse ponto aqui, eu quero que seja preto também, mas não tá aparecendo, sacou? Ele tá fazendo um degradê daqui direto pra cá e muito louco, não dá pra controlar direito. Tudo bem que fez um efeito legal aí, né, às vezes essa aí é a sua onda, mas no meu caso eu não quero isso, sacou? Então, o jeito, pelo que eu entendi, pelo que eu andei procurando por aí, é você construir isso a partir de uma forma básica e deformar ela de modo que a sua forma básica fique assim, mas de um jeito controlado. Você transforma a forma básica, que é uma coisa que já é controlada, né, no caso um quadrado, e deforma ela ensinando a máquina que você quer que isso aqui seja o caminho que você, né, que você precisa pro seu desenho. Então, eu vou... e aí que tá o grande lance de paciência que você precisa ter pra poder trabalhar com o gradient mesh. E eu vou fazer isso aqui, vou fazer um quadrado, preto, e começar. Então eu quero fazer essa forma, só que do jeito certo. Vou começar com um quadrado aqui, só que ele não é um gradient mesh ainda, então eu vou fazer. Então, beleza. Só de ter isso, eu posso começar já a deformar pra ele adquirir essa forma aqui. Eu não preciso colocar ponto adicional ainda, eu posso colocar os pontos adicionais uma vez que eu ensinar o computador qual é o caminho que eu quero que ele, né, que ele entenda essa forma, que aí os pontos que eu colocar depois, eles já vão entrar no lugar certo. Não vai ser que nisso aqui que ele, né, eu coloco um ponto aqui e ele inventa onde que ele vem entender essa coisa. Não é isso. Então, eu vou colocar isso aqui em cima. E vou tentar deformar isso pra ficar o mais parecido possível, do jeito que eu quero. Eu tô puxando só os pontos depois que eu preocupo com os BZs, eu tô meio que imaginando que isso aqui vai ficar assim. Na verdade, pra facilitar, eu vou colocar só mais um ponto aqui, pra ter onde puxar essa parte aqui, vai ser aqui, assim. Então, não sei nem por que eu tô fazendo isso fora da página, mas... Vou ser caprichoso aqui. E eu vou dar um lock aqui, vou trancar isso com o CTRL 2. Ele tranca o objeto, eu não consigo selecionar. Isso é uma mão na roda. Aí, então, vou começar a deformar isso com a seta branca, sempre, pegando os pontos assim, individuais. Se eu quiser desligar esse, esse, esse auto, 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 coisa, é, CTRL U. Aí ele não fica me enchendo o saco, dando esse highlight aí. Eu puxo esse ponto pra cá, esse aqui pra cá. É como eu tinha falado, eu só tô reposicionando os pontos. A curva eu preocupo mais tarde. Então, eu pego isso aqui aqui, esse aqui vai tá aqui, e esse vai tá aqui, e esse vai tá aqui. Assim, mais ou menos. E aí, mais ou menos, já tá começando a vestir essa forma de baixo. Aí, essa só falta mesmo, é, é, mudar, acho, essas curvas de BZE, pra começar a vestir direito ele, e ensinar que essa aqui é a forma que eu quero. Então, esse aqui veio pra cá. É meio confuso, assim, mas você tem que ter paciência e você tem que entender o que que você tá fazendo, sacou? Então, é, tem uma linha que tá viajando aqui, que é essa linha central. Olha lá, ele já começou a tomar forma, mais ou menos, assim. Aqui ele já começou a se acomodar bem. Agora aqui. Depois eu coloco outros pontos aqui, pra poder refinar essa curva, porque é impossível fazer essa curva sinuosa desse jeito, só com dois pontos. Então, tem que, eventualmente, tem que adicionar mais pontos depois. Aí aqui, ele tá cruzando aqui, tá vendo? Esse BZE tá vindo pra cá, atravessando, e esse tá atravessando pra cá. Então, isso aqui eu já sei que vai me dar um resultado inesperado no degradê, né? O degradê pode vir, sei lá, do claro pra um escuro. Aí o claro vai vir, tá claro. Aí, de repente, ele fica escuro aqui, tá vendo? Onde encontra esse cruzamento aqui. Então, é bom, se eu quiser uma coisa mais constante, eu deixar eles normais, assim. Mais normalizado aqui. E aqui, talvez a mesma coisa. Eu posso só dar uma aliviada aqui, assim. E aí, tem que pegar esse cara aqui. O crítico mesmo é quando ele gira desse jeito aqui. Na verdade, eu devia ter... Eu vou explicar mais tarde, um macetezinho. Pra quando você for fazer uma... Mudar o ângulo bruscamente, assim, nos pontos. Tem um certo macete que eu devia ter feito aqui agora, mas... Agora é tarde. E agora eu tô começando a ficar confuso no que eu fiz aqui. Mas não, já mexei lá. Ok. É isso. Essa ponta aqui. Esse cara que tá indo pra cima tem que ir pra baixo. E esse cara tem que ir pra cá. Assim, mais ou menos. Eu posso puxar mais assim, não aliviado. Enfim. Agora, com isso... Eu posso até puxar isso aqui assim. É, tá melhor. Com isso, eu já ensinei pro computador que a forma que eu quero é essa. É esse tipo de coisa. Eu quero um... Eu quero que isso aqui seja um caminho, como se fosse uma... Uma pincelada que eu dei nesse sentido, se eu for. Porque antes ele não sabia. Ele não tinha como ele saber que isso aqui seria, tipo, como se fosse uma pincelada. Ele... Pra ele poderia ser uma pincelada nesse sentido. Só que com essa forma, sacou? Mas não. Eu quero ensinar pra ele que é... Esse é o caminho que tem essa forma, sacou? Porque quando você desenha uma forma no Illustrator, ela não tem caminho definido. Assim, o quadrado é a forma que não tem... Não tem direção nenhuma. Então ele já sabe que... Quando você começa a criar a... A malha, vai ser uma malha quadrada sempre. Vai ser aquela coisa mais quadrada que existe. E aí quando você começa a fazer uma forma diferente, ele se confunde e não sabe que... Aquilo tem que ter uma direção. Ou qual é a direção que você quer que aquilo tenha. Então você tem que ensinar isso pra ele. E foi isso que eu fiz aqui. Aí com isso, eu já posso começar a atribuir cores. No caso, sei lá, um rosinho aqui. Desse jeito. Então, manter isso aqui preto assim. E aí ele fez uma forma do jeito que eu quero. Bem controlada. Que nunca me daria esse resultado com um degradê. Talvez me daria esse resultado com o blend. Mas o blend, ele é meio que... Você também tem que saber controlar ele. Isso aqui é bem tranquilo de fazer com o blend. Mas tem certas coisas que... Começam a dificultar... Se você quiser fazer uma coisa mais... Um degradê mais complexo com o blend. Tipo, se eu inventar uma cor aqui assim. Um azul assim. Isso aqui já é complicado de fazer com o blend. Então, aí que entra o Radiant Mesh. E toda vantagem dele de você controlar certinho... Onde é que as cores vão. E aí com isso definido... Essa forma básica. Eu já posso começar a adicionar pontos que... Olha lá. Ele já vai... Fazer, né... Essas divisões de linha de um modo previsível. De um modo que eu... Aceitável. Que nem sempre é perfeito. Mas você ajusta. Você precisa ajustar muito menos. E a linha já cai mais ou menos na direção que você espera. Isso aqui, por exemplo. Coloco um ponto aqui. Já espero. Se eu botar um ponto aqui, eu vou esperar que ele crie uma divisão aqui. Mais ou menos. Olha lá. Ele nem sempre acerta perfeito. Que a forma é muito doida. Mas aí eu preciso ajustar muito pouco. Para eu conseguir o resultado que eu quero. E por aí vai. É... Puxando o handle. Reposicionando o ponto. E essa é a paciência que você tem que ter. Para poder trabalhar com o Radiant Mesh. E aí no caso aqui. Como eu criei esses pontos adicionais. Eu posso refinar essa curva aqui. Para poder caber melhor naquela forma inicial. Que eu tinha feito e tal. Mas como isso é uma coisa abstrata. Eu não vou ficar entrando em detalhes. Porque esse aqui não é novo. Enfim. Mas já deu para entender como é que funciona. Essa coisa de você ensinar para o computador. Isso é muito importante. Aí. É... Eu vou mostrar agora uma... Uma aplicação. É... Vou mostrar... Não. Vou mostrar primeiro aquele macete que eu tinha falado. De quando você tem os pontos que você precisa girar eles. No caso. Vou manter esses aqui. Eu vou fazer isso de novo. Esse rosa está péssimo. Vou botar preto. Vou fazer um mesh com isso. Um ponto aqui. Um ponto aqui. Assim. E aí. Esses três pontos. Eles vão meio que girar. Para cá. E acomodar nesse ângulo. Eles estão nesse ângulo aqui. Na horizontal. Eu preciso que eles venham para cá. E fiquem mais ou menos nesse ângulo aqui. Assim. Quase que... É... 90 graus. Mais um pouco de 90 graus. Então. Em vez de eu fazer que nem eu tinha feito. Botar esse ponto aqui. Botar esse ponto aqui. Botar esse ponto aqui. Eles já estão mais ou menos nesse ângulo. E depois. Ter que me achar com as handles. E... Lidar com essa loucura toda de handle. E coisa de curva voando. Para tudo de lado. Tem um jeito mais simples. Que é você pegar isso. É... Botar aqui, né. Aí você aperta R. Que é de rotação. Porque normalmente as pessoas não estão acostumadas a usar essas... Essas ferramentas de transformação. É... Como sendo ferramentas. Sacou? Transformação. Geralmente você tem um objeto. E para você girar isso. Você simplesmente pega aqui e gira assim. Ela já está meio que embutida nesse bounding box. Ou então para mudar o tamanho. Você faz isso. Você pega no handle aqui no quadradinho. E naturalmente você já faz isso. Mas tem as ferramentas de transformação como ferramentas. Que elas estão aqui no toolbox. No toolbar. Enfim. É... Como ferramenta. Tem aqui rotação. Rotate. Que é R. Tem... É... Para você refletir, né. Você espelhar o objeto. Que é O. O atalho. Isso eu uso direto. E tem o... É... De você mudar o tamanho, né. Scale. E tem o shear também. Para você inclinar a coisa. Que não tem um atalho aqui. Mas acho que você pode definir. Eu não uso tanto assim. Mas são ferramentas que eu uso o tempo todo. Para você ter um controle do... De onde é o centro da transformação. E isso é legal. Ainda mais se for assim... É... Você quer... Isso é uma dica à parte, né. Não tem muito a ver com esse tutorial. Mas não custa nada eu explicar aqui. Então eu tenho um objeto assim. Eu quero fazer uma versão espelhada dele. Então eu pego o espelho, que é O. O centro tá aqui. Então se eu arrastar aqui. Ele vai espelhar nesse... Como se o eixo estivesse passando aqui. Nesse centro aqui. Mas se eu quiser espelhar ele mais... Aqui um pouco pro lado. Eu clico. Na verdade eu posso arrastar isso daqui. Pro lado assim. Aí eu arrasto, ó. É como se eu estivesse definindo onde é que tá o espelho. Só que ele tá espelhando o meu objeto. Onde é que eu... Onde eu tô arrastando agora. Se eu arrastar com o shift. Ele vai dar um lock pros... Os 90 graus. E se eu segurar o alt. Ou então option. Ele faz uma cópia. Então isso aqui já vem a ser uma coisa bem útil pra... Enfim. Fazer pattern. Eu tenho isso aqui. Aí eu quero espelhar pra baixo agora. Então eu clico aqui embaixo. Mais ou menos aqui. E mesma coisa. Shift, option. Ou então alt. Ele faz uma cópia assim. Espelhada. Já automático. E isso aí pra fazer pattern é... Pô, é... É uma mão na roda. Você faz rapidíssimo. E dá um resultado bem preciso. E com pouquíssimos cliques. Você faz umas coisas assim. E... Bom, isso aí é o espelho. Pra você rodar. Pra você girar. É... Então eu pego meu objeto aqui. Com R. É só eu arrastar. Ele tá girando nesse centro aqui. Ou então se eu quiser botar o eixo pro lado. Se eu quero girar em torno desse eixo aqui. Mesma coisa. Só arrastar o... O ponto pra lá. E rodar ali em torno disso. Então se eu tiver um objeto aqui. Um outro objeto aqui. Eu quero girar ele em torno dele. Eu coloco esse ponto no meio desse objeto que tá aqui. Que no caso não tem nada. Mas exemplo aqui. R. Eu boto esse ponto aqui no meio. E aí eu reposiciono ele em torno desse outro objeto. Isso é... É só uma aplicação. Exemplo de aplicação desse tipo de coisa. E aí eu dupliquei com Alt. E aí se eu quiser outra cópia girando... É... Outra cópia girando no mesmo ângulo. É só apertar Ctrl D que ele repete a última ação. Isso aí é coisa básica aqui. Também... Bom pra criar uns patterns aí. Mas então... No nosso caso aqui. Eu posso usar isso pra girar esses pontos. Então eu posiciono eles aqui. Vou lá com R. Tô com os pontos selecionados ainda. O centro tá aqui. Tá certo. Eu quero que os pontos girem em torno desse centro. E quando eu giro... As curvas BZ vão junto. Tá vendo? A curva tá... Tá apontando pra cá. Ela continua perpendicular, né? Ela girou junto com o ponto. Então isso aí já... Já colocou meus pontos ali. De um jeito legal. Eu posso fazer a mesma coisa aqui. Giro isso assim. Vai ficar mais ou menos assim. E aí como eles estão afastados. Em vez de eu... Aproximar eles de modo que... É... Assim, por exemplo. Aí você vê que dá aquele problema da curva BZ. Ele simplesmente aproximou. Mas a curva continua do mesmo tamanho. Eu tenho que reajustar essa curva assim. Mas tem uma alternativa também. Que é um macetinho. Usando a ferramenta de... De... De scale. Então eu pego isso. Pego isso. Pego isso. Vou lá com o S. Arrasto assim. Que ele vai... Diminuir. E o BZ vai junto. A handle vai junto. Vai junto. Então ela não se cruza. Você vê que ela tá... Tá tranquila aqui assim. Desse jeito. E aí é simplesmente a questão de... De você ter menos trabalho pra reposicionar isso. Aí no caso aqui. Esses aqui tão muito afastados. Eu pego esses três. Vou com o S. Diminuo assim. E aí fica muito mais fácil de eu me entender com essas mudanças bruscas de ângulo aí. De ponto. Que vão... Que podem dar uma dor de cabeça. E aí ele já posiciona mais ou menos na direção certa. Pode não tá comprimento certo a handle, mas ele já me bota na posição certa, na direção certa o handle. E já facilita pra mim. Então eu fiz isso aí rapidinho. Então é pegando esse jeito assim que você acaba vendo que essa paciência que você tem que ter não é um sacrifício absurdo e que você acaba se acostumando com isso. Então no caso aqui eu vou mostrar. Então no caso aqui eu vou mostrar uma aplicação pra isso. Tipo, quem sabe um dia a Absolut vai lá e me chama pra eu fazer o rótulo da nova Absolut e eu quero mostrar isso numa garrafa e eu tenho uma foto que tá muito ruim. Essa foto não tá muito ruim, mas imagina que eu tenho uma foto ruim e eu tô com preguiça de apagar isso aqui no Photoshop. De entrar e apagar isso aqui pra depois botar meu rótulo. Então, tudo bem que se eu tenho tempo de fazer isso, é bem capaz de eu ter o tempo de apagar isso, mas enfim, não vem ao caso. Eu resolvi pegar, como essa garrafa é uma coisa meio que, quando você olha assim, é quase uma coisa vetorial, porque a foto é tão limpa, a vodka é tão limpa, tão transparente, cristalina, que cria meio que um degradê perfeito aqui. E pra mim, isso aqui parece ser tranquilo de fazer um gradient mesh convincentemente, convincente pra poder apresentar o meu rótulo e não chamar muita atenção às imperfeições de uma fotografia que eu vá usar aí no lugar dessa, né, pra representar a garrafa. Então, enfim, vou fazer um gradient mesh aqui. Eu até já fiz um aqui, mas eu vou começar de novo. Vou começar do quadrado, assim. Fiz um quadrado por cima da garrafa. E aí essa garrafa, essa foto, tá numa camada. Eu expliquei isso no tutorial de vetorizar a imagem, que é você colocar a imagem numa camada própria, e aí você vem no menu e marca que é template. Você marca template, que aí ele deixa ela um pouco transparente, e quando você aperta Ctrl Y, ela ainda fica lá. Pra você enxergar ela e enxergar a malha. E ele trava a imagem pra você não ficar arrastando ela por aí. Então, isso aí tá setado. E na outra camada eu tenho o meu... o vetor que eu vou criar. Então eu criei um quadrado. Vou transformar isso num gradient mesh. Com um ponto central aqui. E aí talvez eu vou ver os pontos que isso aqui começa a deixar de ser um quadrado. Então, por exemplo, aqui, que começa essa curva aqui. E aí alinhado aqui tem um ponto, talvez um ponto aqui. Não, mais em cima aqui, assim. Tem essa bauladinha que ele dá. Deixa eu aproximar aqui, fica melhor. Tem essa bauladinha que ele dá aqui. Então talvez um ponto aqui. É bom manter sempre as coisas bem simples no início, porque no início é quando você define a silhueta da coisa e define o caminho dos vetores aqui. Então é pra isso que serve o início. Não adianta você começar já botando um monte de ponto, vendo, ah, isso aqui vai ter uma variação de cor, então eu vou botar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Só que é melhor você definir essa silhueta antes e depois você vai colocando os pontos porque o programa já vai saber onde que ele vai dividir e onde que ele vai criar os caminhos, sacou? Então é tranquilo. Então eu acho que é isso, basicamente. Aqui embaixo também eu acho que vai precisar de, pra fazer esse abaulado aqui, eu vou criar um ponto aqui assim. E aí eu vou usar aquele macete do Scale, que é pegar esses aqui de cima. Tô com a seta branca. Aí eu aperto o S pra esmagar isso aqui. Seguro o Shift pra esmagar assim e encaixar no gargalo desse jeito aí. Então, ele fez isso. Eu tenho que adaptar isso aqui. Talvez esses aqui eu posso pegar ainda e dar um Scale pra fora. Assim. Isso. E aí no caso aqui, se eu puxar esse Handle, por exemplo, o Handle lá de cima, ele vai, ele tá sempre alinhado. Então, mas eu não quero isso. Eu quero dar uma quebrada aqui, pra esse Handle que tá pra baixo, ficar meio pro lado e me acomodar nessa curva que tá aqui. Então, pra isso, eu vou usar a ferramenta de converter ponto. que ele converte isso aqui como sendo uma curva suave e numa curva, né, numa ponta brusca. E o atalho é Shift-C. Ou então ele tá aqui na toolbar, no lugar da Pentool, é a última ferramenta aqui. Aí tá o atalhozinho aqui, Shift-C. E eu uso isso direto. Que ele, a mão na roda, que ele transforma na hora ali, ele só pega essa BZ aqui. No caso, eu acho que essa Tangente tá saindo pra cá, nessa direção. Então, eu vou puxar pra cá, puxar esse cara aqui pra cima, assim. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Shift-C. Então, a gente tá aqui, mais ou menos. E eu vou puxar esse cara, assim. E ele acomodou direitinho. E eu posso terminar aqui. Acho que aqui eu vou fazer a mesma coisa, que esse abaulado, ele faz mais ou menos a mesma coisa. Não sei o que. Ele tem uma leve curva, assim. É. Vou deixar desse jeito, diminuir isso aqui. e subir isso aqui pra fazer uma curva, uma entrada suave aqui. É, o que mais? Eu vou ver lá embaixo, tinha aquele arredondado aqui. Então, pra isso, eu vou pegar esses pontos de baixo. E S. Esmagou. Esse S, quando você pega, quando você começa a arrastar muito próximo do ponto central, você tem menos controle. Você repara que ele viaja, ele fica muito mais sensível. Então, o certo é... O bom é você pegar ele um pouco mais longe. Eu não sei se dá pra ver o cursor, mas... Pegar ele um pouco mais longe, assim. É, como eu quero escalonar isso na horizontal, é... Eu tô dizendo na distância horizontal, né? Na distância... Aqui, longitudinal. Então, se eu pegar isso numa distância maior, eu tenho mais controle. Ele fica bem menos sensível e eu posso colocar onde eu quero, exatamente. Então, desse jeito aqui, eu posso puxar essa handle pra horizontal, assim. Pra não ficar dessa forma estranha. Ficar desse jeito aqui. E aí, o centro, ele é um pouco mais pra baixo, por causa da... A garrafa aqui arredondada. E aí, esse... Esse handle, eu posso puxar, assim. Pra ficar uma coisa mais... Mais realista. Pra ficar... A base achatada, assim. Reta. Então, eu tenho aí a forma básica da minha garrafa. Se eu apertar CTRL Y, tá lá. A tampa eu vou fazer separado. A tampa, eu faço outra forma. Faço um gradient mesh próprio pra ela. Que aí eu posso, talvez, se eu quiser tirar a tampa, pra mostrar como fica assim a tampa. Enfim, tem uma versatilidade aí. E aí, fica parecendo mesmo que é outro objeto. Então, aí eu começo a poder refinar isso. Se eu olhar aqui, por exemplo, é... Nessa área. Eu vou tirar o... Vou tirar esse template aqui. Se eu olhar assim, tem umas nuances aqui, que é... Onde tem essa... Essa coisa, essa forma aqui. Ele tá dando uma certa distorção no vidro. Então, com isso, ele cria esses tons de... Esses tons mais escuros, mais claros, que eu posso muito bem replicar isso com o gradient mesh. Então, eu tenho que adicionar uns pontos aqui. Então, eu vou olhar... Vou aqui pelo centro, vou olhar assim. Esse ponto aqui vai estar claro. Aí eu preciso de um ponto escuro aqui. Um ponto claro. Um ponto escuro. Um claro. Um escuro. Um claro. E talvez um escuro aqui. Assim. Que aí no final ele vai voltar a ser claro. Pra ser esse clarão daqui. Continuar sendo claro até lá em cima. E aí, beleza. É... Eu coloquei os pontos aí. Eu posso até mexer um pouco pra ele acompanhar essa curva. Eu posso puxar essa curva aqui pra baixo. E... Esse aqui tá aqui. Continuando desse lado aqui. Eu quero acompanhar melhor essa curva que tem aqui. É... Tá. E aí, eu acho que eu posso também criar... É... Porque se eu criar... Se eu fizer esse ponto escuro, Esse claro, O degradê, Ele vai ser... Ele não vai ser essa coisa brusca que tá aqui nessa garrafa. De morrer já aqui. Nesse estágio já. Então eu posso colocar um ponto aqui. Pra já ser um ponto claro. E aqui do outro lado a mesma coisa. Deixa eu ver mais ou menos a distância. Assim mais ou menos. E tá lá. E aí é bom porque como eu já... Eu defini o perfil já. Eu botei esses pontos. E ele sabe que... Eu quero que o ponto siga pra cá. E não... E não siga pra cá, por exemplo. E morrer aqui, por exemplo. Sabe? Isso seria uma coisa... Que ele faria se eu tivesse desenhado isso aqui direto. Sem usar a técnica lá do quadrado. Então... É... Isso aqui tá... Acho que tá bom. E eu posso começar a atribuir as cores pra isso. Então... Pra atribuir cores baseado na foto. É bem simples. Você pega... É... Você pega a seta branca. Seleciona os pontos. E usa o conta gotas. O conta gotas é... O atalho é I. Então eu fico alternando entre seta branca. Pra selecionar o ponto. E... Eu pego da foto. Da foto que tá embaixo, diretamente. Eu pego da cor que tá logo embaixo do ponto. Assim, eu vou fazer pra essa linha de pontos aqui. Pegando a cor. Selecionando. Pegando a cor. Aí ok. Se eu apertar Ctrl Y. Ele já resolveu essa linha aqui. E já fez um degradê pra essa linha. O resto tá meio esquisito porque eu não atribuí cor pra ninguém mais. Mas aí eu posso pegar, tipo... Como isso aqui é uma coisa constante. Essa cor aqui escura da borda é uma coisa constante. Eu posso pegar esses pontos aqui de fora. Que vão ser da mesma cor. E aí eu pego os quatro pontos. E simplesmente sampleio uma cor só. Que os quatro pontos vão ter essa mesma cor. E aí esses pontos de dentro também eu sei que eles vão ter a mesma cor. Pra ficar uma coisa bem constante. Eu vou lá, seleciono eles com conta-gotas e eu pego uma cor só. E eles vão ter a mesma cor. E vai ficar uma coisa bem limpa. Assim. E aqui no centro eu posso pegar os pontos do meio, do centro. Todos eles vão ter a mesma cor clara. Eu seleciono aí todos eles. Vou lá com conta-gotas. É quase branco. E eu dou um ctrl-y e vejo que a minha garrafa tá quase chegando naquele conceito da absolute. Da garrafa cristalina da absolute. Esse ponto aqui pode ser um pouco mais escuro. E eu posso, na verdade, trabalhar fora do... Vendo mesmo a forma. Eu posso trabalhar sem olhar pra foto. Já, assim, sem referência da foto. Eu posso pegar uma cor que esteja nesse degradê aqui. Então se eu quiser escurecer isso. E eu já tenho um degradê aqui. É como se eu já tivesse uma paleta de cor. Num próprio objeto. Então eu posso pegar, ampliar uma cor. Aqui de algum estágio desse degradê. Então eu posso pegar um pouco mais escuro. Aqui mais ou menos. E eu vejo que ele vai escurecendo pra mim. E vou se ampliando. Até chegar num resultado satisfatório. E no caso, mais ou menos assim. E aí se eu quiser dar um efeitozinho. Aquela entradinha que a garrafa da absolute tem aí embaixo. Eu posso pegar esse ponto aqui. E talvez escurecer ele. Criar um ponto aqui em cima pra clarear de novo. Eu pego uma cor clara desse. E aí eu já faço esse. Já mais ou menos. Meio que crio esse efeito. Que lá dentro da garrafa ela dá uma entradinha assim no vidro. Enfim. Dá pra trabalhar em cima disso. E aí aqui a mesma coisa. Eu pego os pontos escuros. Que no caso. Esse é escuro. Esse é escuro. Esse é escuro. Acho que eu vou pegar daqui. Vou ser ampliado aqui assim. Vou desselecionar. E ele já cria essa escadinha aí que tem nessa parte da garrafa. Eu posso trabalhar um pouco nisso e tal. Mas o básico é isso. É você pegar os pontos. Vou pegar esses aqui, por exemplo. E esses. E esses daqui assim. Eu acho que vão ser da mesma cor. Esses intermediários aqui. E assim. Eu acho que eu vou sampliar. A mesma cor que tá aqui embaixo. Nesse aqui intermediário. Que continua. Eu tenho isso pronto já. Eu tinha feito uma. Eu tinha preparado. Que é bem aquela coisa. Bem parecido. Só que eu. Fiquei mais um tempinho. Sampliando as cores. E vendo como que ficava. E acabou que ficou assim. Então se eu pegar isso. Eu vou tirar o template aqui da foto. Pra ela ficar com a cor plena. Vou pegar isso. Puxar pro lado assim. Você já pode meio que comparar. Uma com a outra. Tudo bem que não tá idêntico. Mas se você. Mas tá um resultado assim. Convincente. Como não sendo um vetorzão chapado sabe. É um diferencial que você tem. Em vez de apresentar. Tipo. No caso aqui. Apresentar isso. Num vetor chapado da garrafa. Que é muito fácil né. Você sim. Vitoriza o perfil da garrafa. Chapa lá. A tua arte em cima. Entrega pro cara. Mas. Sabe. Não tem aquela vida. É. Que teria. Se você tivesse montado um 3D. Por exemplo. Ou. Ou se você tivesse montado. Tivesse o tempo de montar no Photoshop. Em cima de uma foto da garrafa real. Do Absolut. É. Isso aqui te dá um resultado bem limpo. É. E o melhor de tudo. É que é vetorial. Então você pode ampliar. Pro. Tamanho que você quiser. Né. Que ele sempre vai ter. Essa qualidade. Excelente. Aqui. Do vetor. E aí aqui. Tô mostrando aqui a. A malha da tampa. Que é bem simples. É aquela coisa. Fiz um quadrado. Arredondei os cantos. Do jeito que eu fiz lá embaixo. É. Criei uns pontos aqui. Depois. Depois né. Depois que arredondei. Porque se fosse antes de arredondar. É. Se eu tivesse criado todos esses pontos. Aqui. Antes de arredondar esses cantos. É. Isso aqui. Subiria reto. Ele não daria essa curvadinha aqui. Mas como eu arredondei antes. Ele já sabe que. Todos os outros pontos vão dar uma arredondada aqui em cima. E ele já. Ele já. Arredonda. É. Proporcionalmente. Ele vai dar esse resultado aí. Desculpa. E aí é isso. É. Acho que é uma boa aplicação. É um bom exemplo de aplicação isso aí. E só pra mostrar aqui. Aquele papo de você usar o Gainet Smash. Pra uma. Pra um fim mais artístico. Mais experimental. É você. É. No caso eu fiz aqui pra. Pra entender a ferramenta. Isso aqui não. Isso aqui foi o que eu fiz antes. É. Que foi uma. Eu peguei uma foto minha. Que é mais ou menos o que esse cara faz. Ele pega uma foto. Vitoriza em cima. Sampleia as cores da foto. E fica essa coisa perfeita. Só que aí tem que ter muita paciência. Porque. Isso aqui tudo começou a partir de um quadrado. Que eu fui deformando. Fiz um quadrado. Né. Deformei ele. E depois. A regra é essa. É você fazer. Com o mínimo pontos. O mínimo pontos. O mínimo de pontos necessários. É. Você. Adquirir. A silhueta que você quer. A forma que você quer. A básica. E depois que você vai colocando. Os. Os pontos intermediários. Que vão definir. Todas essas nuances de degradê. É. De cor. Que vai ter. E aí no caso aqui. Como é uma coisa. É. Muito mais complexa. Do que aquela garrafa. Eu tive que usar vários objetos. Aqui por exemplo. O olho. Tem o olho aqui de dentro. Tem essa parte branca. Que eu fiz junto com a. Junto com a pálpebra. E. Que dá pra fazer. Aí você acaba sentindo. Que assim. Se eu tentasse fazer esse olho. Na mesma malha que eu fiz. O rosto. Né. A cara. Não ia dar muito certo. Porque. Ia ficar muito pontos sobrando aqui. Muitos pontos sobrando nessa linha aqui do olho. Sacou? E. Podia me dar uns resultados meio estranhos. Então. É. É bom. Eu fiz então a base do rosto. Numa malha só. E as coisas que tem mais detalhe. Que precisa de mais detalhe aqui. Por exemplo. Tem muito mais colunas e fileiras. Do que tem. Nessa área aqui da base do rosto. Então. É. É uma boa fazer isso. É. O nariz aqui. Ele tem um certo detalhe. Mas. É. Não tanto. O detalhe mesmo. Tá. É. É. Nessa fronteira. Né. De. É. Nessa bordazinha aqui. Esse contorno. Que muda de cor bruscamente. Assim. Mas aí. É aquele macete. De você. É. Colocar dois pontos próximos. Um com uma cor escura. E outro com uma cor clara. E ele acaba criando esse. Essa fronteira. Essa borda aí. Definindo isso pra você. Na boca foi a mesma coisa. E aí. A orelha é outro objeto. Tá aqui. Eu posso tirar a minha orelha. E. O cabelo é simplesmente uma coisa chapada. Que eu fiz um brush de cabelo. E isso aí é outra coisa. Outro tutorial. Que eu tinha feito. No tutorial de brush. Acho que. Se você assistir aquele tutorial. Vai entender mais ou menos. O que eu fiz aqui. E. Pra economizar. Também a sobrancelha aqui. É. Quando você olha assim. Você vê. Tipo. Milhões e milhões de. Quer dizer. Não. Não tanto assim. Mas. Você vê vários. E você acha que. Pô. Ficou fazendo. Dando uma pincelada. Pra cada cabelinho desses. Mas não. O que eu fiz foi um brush. Multicapilar. Que é uma coisa mais ou menos isso assim. Que com uma pincelada. Ele já desenha vários cabelinhos pra mim. Então. É uma economia. E dá esse efeito aí. Que é bem mais convincente. E aí. Pros cabelos individuais. Eu usei meu brush. Unicapilar. Que eu fiz. E o resto aqui. O pescoço é uma. Uma malha simples também. Você vê que não tem tantos pontos assim. Mas ele dá um efeito. Pô. Muito bom. Sabe por. Aqui a gola também é super. É super. Simples. Né. É uma malha bem simples. Com. Uma divisão aqui. Uma divisão aqui. E acabou. E aí. Fica assim. Aí. Acho que. Posso mencionar o último macete. Que é pra. Se você quiser fazer assim. Eu quero fazer uma rosquinha. De gradient mesh. Então. Normalmente. Você imaginaria. Assim. Um círculo. Com. Um outro círculo. Você pega os dois. É. Dá um pathfinder. Né. Subtrai um do outro. Deixa eu botar uma cor aqui. Né. Você faz uma rosquinha normal. E aí. Começa a pintar um gradient mesh aqui. Começa a ver que. Tipo. Nem dá. Só. Porque ele não sabe. Ele não sabe fazer um gradient mesh. Com esse. Com. Com essa forma. Porque ela é uma forma composta. Né. Ela tem um buraco aqui. Ele não sabe. Se eu clicar aqui. Pra onde que ele vai dividir. Sabe. Se ele vai dividir pra cá. E aqui. Ele vai dividir. E vai continuar a divisão pra cá. Sabe. Sabe. Ele não sabe fazer isso. Então. O que eu tenho que fazer. É. Não é nem. Não é nem fazer meia rosquinha. Pra não ter o buraco. Sabe. Se eu quiser fazer assim. É. Meia rosquinha. Isso já não é. Uma forma composta. E aí. Se eu quiser fazer um green smash. Já posso. Mas aí ele cria essas. Coisas inesperadas assim. Tá vendo. Essas. Essas formas. Horríveis. Assim. Que. Não dá pra controlar. Eu quero que o meu caminho seja. Né. Se eu criar um ponto aqui. Eu espero que ele. Vá continuar a linha. Até o outro lado. Como se fosse um arco-íris. Assim. Mas. Ele não sabe que esse é o caminho que eu quero. Então ele. Ele faz o caminho que bem entende. Que é o que ele entende. Que é. Clicar aqui. E aí ele faz uma. Ele faz a divisão. E ela morre aqui. Sabe. Mas eu não quero isso. Então pra eu ter um controle sobre isso. É aquela velha paciência de você fazer. Um quadrado. Tum. Mexe aqui. Divisão aqui. Tum. Acho que 99% das vezes você começa com uma malha desse tipo. Uma divisão horizontal. Horizontal. E uma divisão vertical. E a partir daí você começa a deformar isso. Que vai acabar dando qualquer tipo de silhueta. Ou quase qualquer tipo. Então no caso é uma rosquinha. É. Na verdade eu vou fazer isso assim. Aí eu vou pegar esses aqui do canto. Vou girar eles assim. 90 graus com shift. Com R. Né. Aquela ferramenta de rotação. Segurei shift. Vou pegar eles aqui com a seta branca. E botar eles aqui. E aí mesma coisa com esses aqui. Sempre com a seta branca. Lembrando. R. Aí giro assim com shift. Que eu sei que eles estão na horizontal. 90 graus. E aí eu boto isso aqui. Assim. E aí simplesmente é uma questão de você. Talvez até. Usar o scale aqui. Pra puxar todos os bezis de uma vez só. Que é um macetezinho. Básico. E aqui a mesma coisa. Posso puxar com shift assim. E esses aqui de fora. Tem que puxar um pouco mais. Aqui. É um macete também quando você quer. Tipo eu tenho esse ponto aqui. Eu quero aumentar o mesmo. Tanto pra cá. Quanto pra cá. Em vez de eu medir. E puxar um de cada vez. Eu posso pegar ele. Apertar S. E puxar assim pro lado com shift. Que aí ele aumenta os dois. No mesmo tanto. Na mesma quantidade. Então vou fazer isso aqui nesse. E esse aqui assim. Aí mais ou menos. Já tem mais ou menos. A forma básica da rosquinha. Com o caminho que eu quero que ele saiba. Que é o caminho que eu quero. Nossa. E... E aí o bom também é você fazer isso em cima de uma referência circular. Pra isso ficar mais próximo. Sacou? Eu pego isso aqui e boto aqui em cima. Na própria cor. E aí usando isso. Eu posso ter uma forma quase circular. É... Usando essa referência aí. Eu vou colocando isso aqui encaixando. Mudando assim. Posso ir com Ctrl Y pra melhorar. A visibilidade. E vou aproximando as curvas pra ficar mais regular. Mais circular. E aí tendo isso... Deixa eu só acertar aqui. Sim. E aí tendo isso... É... Vou apagar esse cara aqui. Vou criar umas cores quaisqueres aqui. Assim. E aí eu posso refletir. Ou então girar isso num eixo. Vou botar o eixo aqui assim. Pra ele girar desse jeito. E vou apertar Alt. Ou então Option pra ele duplicar. Então o que eu fiz foram... Dois semicírculos com o Gradient Mesh controlado. Pra fazer uma rosquinha de Gradient Mesh. Então infelizmente... Você pode até fazer um quadrado. E deformar ele... Assim... 360 graus, né? Mas eu não quis fazer isso agora. Eu quis fazer uma... Uma coisa mais bem dividida. Desse jeito. Que eu posso ter... Um controle separado. Assim. Por exemplo. Mas perfeitamente possível você pegar isso aqui. Por exemplo. Que já tá controlado. Pegar esse cara. Né? Logicamente eu vou ter que adicionar mais pontos. Mais tarde. Mas fazer isso, por exemplo. Olha lá. Ele até fez uma... Uma coisa muito doida aqui. Mas se eu colocar um ponto... Um ponto a mais aqui. Isso viria pra cá. Assim. E você já começa a ver... Uma certa... É... Uma rosquinha... De forma única. Você já começa a ter uma coisa de rosquinha. No caso, o ideal é você... Seria eu pegar isso. É... Botar um ponto aqui. Um ponto aqui. E aí... É... Talvez esses aqui... Eu girava eles assim. Posicionar isso aqui. Esses caras... Posso girar 45. Botar isso aqui. Esses últimos... Eu giro mais 45. E encaixo finalmente aqui. Esses caras... Eu giro 45. Coloco eles aqui. Aí eu já tenho uma rosquinha... De forma única. Controlada. E aí a questão de... Ajustar a BZ. E ter muita paciência. Mas o resultado está aí. Então... Esse é o jeito de se fazer as coisas... Com o Gradient Smash. É... Eu acho que isso é tudo. E... O negócio mesmo é prática. É pegar a ferramenta. Tentar experimentar. Tentar... É... Exercitar em cima de objetos. Em cima de... Tentar aplicar isso... É... Onde você acha que é melhor. Porque... É... Com certeza o Gradient Smash. Quando é bem usado. Ele... Ele acaba virando um diferencial... É... Muito... Muito poderoso. Assim... Muito... É... Te dá um certo estilo. É... Muito limpo. E... É... É... É simplesmente um diferencial... Legal. Assim... Que eu acho. E que tem... Tem trazido coisas boas. Assim... Pros... Pros meus últimos trabalhos. Que eu tenho... É... Encaixado o Gradient Smash neles. Então... É... É... Eu acho que é isso aí. É... Qualquer dúvida... É... Posta um comentário. Então me manda um e-mail. Enfim. Estamos aí. Falou. Falou.